Música Falar daqui, a região em foco Boa tarde, hoje pomos em destaque a edição 2003 do Rally de Portugal prova que como é sabido integra o WRC ou o Campeonato Mundial de Rallys e é pontuável para o Campeonato de Portugal e desde há vários anos tem o norte do país como cenário, este ano com regresso ao centro e no concelho de Vierdominho teve já etapas com nome firmado nomeadamente a Senhora da Fé Agra que este ano teve duas passagens Portugal recebe assim a quinta prova pontuável para o Campeonato Mundial de Rallys de um total de 13 após os Rallys de Monte Carlo, da Suécia, do México e da Croácia que irá terminar no Rally do Japão entre 16 e 19 de novembro inclui 19 classificativas entre os dias 11, quinta-feira e 14 de maio hoje domingo, dia em que estamos em edição pela primeira vez com 329 quilómetros ponto 06 comprometrados para serem cumpridos por entre um total de 1635 quilómetros no centro e no norte do país a prova arrancou, como se sabe, com um cheque de Alain Baltar no concelho de Paredes na manhã de quinta-feira na sexta foram as duplas passagens da Lousan, Góis, Arganil e ainda a passagem por Mortago antes da estreia da Super Especial da Figueira da Foz sábado, o dia em que estamos a fazer o registro desta conversa às consecutivas no norte, em Virdominho, Amarante e Falgueiras que também tiveram duplas passagens antes da Super Especial de Lousada o piloto finlandês Kalle Rovan Perin venceu os três troços da manhã de hoje desta quinquagésima edição de Ronaldo de Portugal e a segunda de Virdominho mantendo a liderança por 54 segundos e cinco décimos para o segundo que é Daniel Sordo nos portugueses Armino do Araújo lidera depois de Miguel Correia a ter furado por duas vezes e com isso ter tido atrasos hoje domingo, digam que estamos pela primeira vez no ano o troço de Paredes antes da primeira passagem pela Especial de FAF e a classificativa de Cabeceiras de Basto ainda antes da luta especial em FAF em modo de Power Stage com atribuição de 15 pontos extra pelos cinco mais rápidos a organização é do ACP, o Automóvel Clube de Portugal com apoio dos municípios envolvidos além do patrocínio comercial da operadora Vodafone para o município de Virdominho a adesão é oportunidade de promoção do Conselho pela visibilidade nos grandes meios de comunicação e pelo número de visitantes e a rádio faz o acompanhamento da prova em cadeia com a RDP1 colaborando na sua divulgação justifica-se assim o encontro dos principais intervenientes locais na organização da prova para ajudar a compreender as motivações de uns e dos outros já que o Rally sendo uma prova do desporto automóvel e também por isso traz consigo não só o que se refere ao fenómeno desportivo em si mas também o que lhe está associado nos domínios económico e social porque é desporto, é turismo e gera negócios à escala regional e também local e com números que impressionam já que segundo Carlos Barbosa o presidente da ACP em 2022 o Rally de Portugal gerou 153 milhões de euros de receitas por tudo isso o destaque de hoje durou falar daqui e o Rally de Portugal edição 56-2023 para falar da prova da organização e realização e também dos impactos na vida e nos negócios do Conselho convidamos para esse termos em estúdio António Cardoso Barbosa que é o presidente da Câmara de Filho do Minho e Irmão do Bega que é navegador e também já campeão e também colaborador da organização boa tarde a ambos obrigado por terem vindo como é que se possui o Engenheiro Cardoso este é um momento de preocupação mas também de mais uma de afirmação do Conselho e divulgação Boa tarde Zé Luiz Machado boa tarde também aqui para o Armando Veiga e desde já os meus parabéns e um agradecimento especial por toda a colaboração que tem dado ao município nesta organização de mais uma edição do Rally de Portugal que conta para o Campeonato do Mundo como disse bem Zé Luiz Machado e que sem dúvida alguma que o Armando Armando Veiga tem-nos dado aqui uma grande ajuda aliás habitual todos os anos e que nós o município muito agradece Boa tarde também para todos os ouvintes digamos que é um valor local aproveitado para a ocasião Exatamente Estava-lhe a dizer então que estava a dizer então a todos os ouvintes da Rally de Portugal um resto um bom domingo que tenham um bom fim de semana e que tudo corra pelo melhor porque efetivamente tivemos cá mais uma prova pontuável para o Campeonato do Mundo e também para o Campeonato Português de Rallys a Serra da Cabreira já é mítica tal como ali a Lamerinha em Faf e Luilhas e outras zonas do país mas sem dúvida alguma que este ano podemos e devemos estar todos orgulhosos os viarenses da forma como decorrer a estar ali esta prova porque tivemos talvez das maiores afluências de público que me lembre que há memória porque tivemos muitos muitos portugueses mas e outros estrangeiros mas essencialmente muitos espanhóis que vieram até aqui a Vieira de Minho e portanto isso contribuiu de certa forma para termos cá um grande número de aficionados e isso não é pandemia os espanhóis não fugiram de Espanha vieram acompanhar o seu compatriota normalmente os seus compatriotas tinha mais do que um estavam as pessoas agora na segunda passagem perto de mim e a dizer que estavam a acompanhar um compatriota deles que não era o Dani Sordo que era da terra deles e que vieram em grande número a apoiar também exatamente e que vieram a apoiar portanto José Luís Machado dizia então que os viarenses se sentem certamente orgulhosos pela moldura humana que recebemos este fim de semana aqui em Vieira de Minho e certamente que isso traz um grande retorno para o município e para o concelho até porque fruto também das transmissões televisivas nos canais nacionais e da Sport TV mostraram imagens belíssimas de Vieira de Minho do nosso território o potencial que nós temos a localização e essencialmente o bom o bem receber dos viarenses e o bom acolhimento que os viarenses têm para aqueles que nos procuram e além de claro está experimentarem as casas de turismo da excelente oferta turística que já temos no nosso concelho bem como a nossa excelente gastronomia e ao mesmo tempo conviverem e participarem neste rally para eles é uma grande alegria para nós também e portanto estamos todos mas e sendo isso já um acontecimento que tem anos isto é o retorno justifica o investimento do município com certeza na adesão e na preparação claro que sim Zé Luiz Machado nós preparamos temos algum investimento na preparação do troço das acessibilidades manutenção do troço mas por outro lado também já serve para termos as acessibilidades à Serra da Cabreira e a todo o nosso perímetro do nosso território em boas condições e portanto é um investimento que se faz não só pelo rally mas essencialmente pelo rally nesta altura mas que depois também serve para que as pessoas possam visitar percorrer digamos grande parte do território florestal do nosso concelho e de certa forma também avaliarem e ver o potencial que nós temos em termos paisagísticos e ambientais e portanto esse é um investimento claro está que temos outro investimento direto no apoio à organização e também para transmissões televisivas mas pensamos nós e não temos dúvidas que o retorno financeiro para o município e para os virenses é muito superior àquilo que é o nosso investimento o investimento tem números tem números com certeza que sim a Câmara dá para a organização 15 mil euros 25 mil euros peço perdão 25 mil euros que damos para a organização da prova damos mais para as transmissões televisivas 17 mil euros e portanto e depois temos também a logística e também o acompanhamento da organização do rally bem como a preparação do troço e das acessibilidades eu diria que tudo somado rondará os 50 mil euros mais coisa menos coisa de investimento que nós fazemos desta prova mas que sem dúvida alguma traz um retorno financeiro muito muito superior e o município tem a percepção do retorno claro que sim nós vamos ouvindo o comércio e o serviço a restauração aqui do nosso conselho as casas de turismo e sabemos que tem grande retorno financeiro direto logo nos dias no dia do rally nos dias que antecedem sente-se que de facto há mais movimento nessas áreas que eu aqui referi e portanto esse é um retorno direto mas depois sem dúvida alguma que temos o retorno indireto que é aquela promoção que se faz do conselho para que as pessoas depois possam e muitos deles vêm com mais tempo com mais calma com os familiares com os amigos e vêm de certa forma ver depois com mais à vontade mais tempo passar alguns momentos aqui em Vieira do Minho portanto é estimado pela mesma empresa ou pela universidade que faz o estudo para o ACP a nível do país o José Luís Machado referiu no início desta entrevista os 153 milhões exatamente um retorno para o país de cerca de 153 milhões eu diria que desses 153 milhões pelo menos para Vieira do Minho estimamos nós um retorno a rondar um milhão e meio dois milhões de euros em termos de retorno financeiro não só o direto mas depois de uma forma indireta que aliás é contabilizado todo esse retorno financeiro não só no dia ou nos dias do rally mas também depois no futuro e na promoção do conselho isto no alojamento na alimentação exatamente todo o setor todo o setor do turismo comércio serviços beneficia com atividades desta natureza e portanto o retorno financeiro vem por aí mas depois há coisas que nunca esquecem que as pessoas relembram e recordam e depois voltam aqui a Vir de Minho e dão eu costumo dizer que a melhor publicidade que temos até é o passo a palavra e se as pessoas gostarem de vir a Vir de Minho se sentirem bem aqui em Vir de Minho voltam com certeza e essas pessoas dando uma boa nota de Vir de Minho da sua localização das excelentes paisagens que temos no concelho as nossas alfeiras a nossa lindíssima Serra da Cabreira tudo isso contribui para o crescimento do turismo mas como se não que ainda recentemente referiu numa conversa com uma página regional nós ainda continuamos com a 103 enfim muito sinuosa demasiado sinuosa para uma viagem de fim de semana claro que se as acessibilidades ajudassem certamente teríamos um movimento superior em termos de turismo e de turistas e pessoas que viriam certamente ao nosso concelho mas de qualquer das formas pelos dados que vamos tendo pelas estatísticas que temos tido nos últimos anos podemos dizer que estamos muito satisfeitos da forma como nós temos promovido e desenvolvido o turismo e as ações que estão associadas ao turismo aqui no concelho verde e a ação expressa que estão das acessibilidades a 103 e a já muito falada e há muitos anos falada a via do lado claro que a 103 a ratificação da 103 principalmente do limite do concelho de Póvo Linhoso onde nós designamos a rotunda do ouro até ao entroncamento com a 304 que liga às pontes do Rio Calvo Albufeira Caneçada e ao Jerez e também ao Santuário de São Bento seria excelente para nós o concelho de Vire de Minho se bem que ela necessitava de ser ratificada até ao limite pelo menos do nosso concelho com Montalegre E já fez o que por isso? Nós fizemos o pedido às infraestruturas de Portugal para a ratificação dessa via inclusive nós solicitamos que nos entregassem a via Estrada Nacional 103 entre o entroncamento do Parque Industrial de Pepim com o entroncamento da Estrada Nacional 304 que liga às pontes do Rio Calvo para que a Câmara pudesse fazer ali algum investimento e melhorar aquele espaço urbano daquela zona e dando também nota de indicações para que as pessoas pudessem mais rapidamente chegar à sede do concelho que é aqui a Vire de Minho ainda não tivemos resposta com certeza também no âmbito da Cino do Ave da qual nós pertencemos temos falado e Vire de Minho Poblinhoso e até Guimarães estão associados connosco e todos os restantes municípios também são solidários que trazer a Via do Ave desde o Ave Parque até aqui a Via de Minho seria excelente e claro está que é um investimento bastante elevado vamos ver se de facto temos alguém que tenha a coragem de introduzir essa via nas candidaturas a fundos comunitários europeus para que possamos fazê-la tão breve quanto possível isso seria excelente mas não é só pelas vias que nós deixaremos ou que nós baixaremos os braços dos viarenses mas deixe-me só chamar-lhe a atenção uma das coisas que refere relativamente ao PRR esta famosa bazuca europeia neste período em que esteve mais evidente a pandemia Covid-19 o município fala apenas em projetos na área social nomeadamente jardins de infância não apostou digamos ou a maioria do município não apostou na via do AVE ou na retificação da 103 nesta oportunidade Bom vamos separar as coisas da seguinte forma nós a Câmara quando faz candidaturas a fundos comunitários nomeadamente no âmbito mesmo do PRR nós fazemos candidaturas daquilo que são áreas da exclusiva responsabilidade do município e nós fizemos não foi só na área social como referiu fizemos na área de educação nomeadamente para as creches aqui no concelho para a área social também através das IPSS também foram feitas algumas candidaturas mas fizemos também duas candidaturas para a questão ambiental para a nossa floresta as duas AIGPs que nós fizemos essas candidaturas que rondavam os 3 milhões de euros de investimento e infelizmente não foram aprovadas de qualquer das formas uma via desta natureza a via do AVE que referiu José Luis Machado ou uma ratificação da nacional 103 envolve de facto um valor financeiro bastante elevado e que certamente a ratificação da 103 poderia eventualmente ser enquadrada no PRR porque seria um investimento na minha opinião a rondarem os 50 milhões de euros mas se estivermos a falar de uma via do AVE sem dúvida alguma que ultrapassaria sem dúvida alguma os 200 milhões de euros a passar certamente que mesmo assim o concelho de Vieira de Minho por si só não tem digamos a influência necessária para que a administração central faça investimentos E o peso da CIM como da comunidade intermunicipal como o promotor dessas ou o facilitador dessa capacidade de reivindicar Nós quando do planeamento do novo quadro comunitário 2030 referenciamos na CIM Vieira de Minho Pobo Alinhoso e Guimarães mas os outros colegas como aqui referi foram solidários identificamos a via do AVE como uma das prioridades digamos uma via infraestruturante e desenvolvimento para esta região da CIM do AVE e para o norte do país Claro está está identificada provavelmente se houver intenção de incluir eventualmente em algum quadro comunitário o financiamento será feita uma avaliação ao valor dessa mesma via mas sem dúvida alguma que até o momento ainda não temos nenhuma informação que ela eventualmente poderá ser financiada e portanto se assim não for resta-nos esperar e esperar com esperança A organização de um acontecimento destes envolve não só os serviços do município como também forças como a GNR que eram os locais que eram ao nível do distrito movimentam muita gente Sem dúvida alguma nós continuamos na apresentação deste rally em Matozinhos foi referido pelo Carlos Barbosa e até muito surpreendido por ser em Portugal talvez dos poucos países onde a organização paga as forças de segurança e ele referiu que o investimento neste rally anda na hora dos 700 mil euros só para as forças de segurança e cerca de 300 mil para a questão dos bombejos e para a segurança também da prova e portanto cerca de um milhão de euros para os bombejos para a assistência e para as forças de segurança a GNR de facto é bastante elevado de qualquer das formas tem que ser tem que ser e se tem que ser nós fazemos todos um esforço quer os municípios quer a direção do ACP Nessa perspectiva do investimento Exato Nessa perspectiva do investimento claro está gostaríamos que esse esforço nosso fosse acompanhado pela administração central pelo governo dando também uma compreensivação até porque o grande beneficiário em termos de investimento do investimento desta natureza é sem dúvida alguma o governo porque só impostos nomeadamente no IVA que é um imposto direto estamos a falar de milhões e portanto se o governo recebe milhões fruto de uma organização de uma prova desta natureza não custaria sem dúvida alguma ceder ou participar no mínimo em 50% da organização desta prova não acontece todos os anos é preciso nem ao nível do turismo nem ao nível do turismo não há investimentos suficientes para que esta prova digamos seja autossustentável e portanto tem que haver um esforço contínuo quer do ACP quer também dos municípios porque infelizmente a administração central e o governo parece não dar a importância desta prova que ela tem e que ela merece mas deixe-me tentar adivinhar o patrocinador Vodafone neste caso passa publicidade será o principal pagador líquido exatamente é um dos pagadores líquidos mas é o principal é o principal mas eu acho que o principal que é o ACP como é óbvio porque está logo na linha da frente da organização e como tal depois tem os patrocinadores como a Vodafone também importantíssimo é um parceiro importante que lá está tem os municípios sem dúvida alguma e que o ACP tem tido de facto uma proatividade muito grande para atrair cada vez mais municípios com maior capacidade de investimento e este ano foi o caso do Coimbra o caso de Matosainhos que estão sempre na linha da frente são municípios que mais compartilham para um evento desta natureza mas sem dúvida alguma que os locais onde se realizam os troços as provas que é o caso de Vieira de Minho e outros como nós também tem a importância a importância que todos nós conhecemos e portanto José Luis Baixado com grande esforço mas com determinação e um grande empenho quer o ACP quer os municípios temos feito de facto uma excelente prova temos feito um excelente trabalho e portanto estamos a dizer que estamos todos de parabéns e empenhados determinados para continuarmos a ter o rally aqui na região norte no nosso país e é isso que iremos continuar a fazer no futuro e é bom dizer e é nesta altura que e por isso ele foi chamado aqui e é nestas circunstâncias que o Armando Veiga é útil Exatamente o Armando Veiga que é um expert do rally sempre esteve ligado ao rally sempre de uma forma voluntária e isenta nos tem ajudado e muito por isso temos agradecido sempre que é possível e nunca é demais referi-lo o Armando tem tido um papel muito importante na organização principalmente do rally aqui no nosso território em Vieira de Minho e portanto nós contamos sempre com o Armando Veiga para nos ajudar e é o que ele tem feito e tem feito muito bem e portanto continuamos por isso a ter um dos melhores troços do rally um dos melhores considerados do mundo e também se deve em parte aqui à intervenção do Armando Veiga na realização e na organização deste rally Armando Veiga sem querer ser metido isto é saudade ou saudade também do tempo em que em que o Armando Veiga além de piloto foi navegador e com isso e nisso foi campeão nacional ou é ou é também esta ideia que todos temos penso eu de ser de Vieira e portanto o que é de Vieira é nosso boa tarde aos dois e também a todo o auditório da Alto Ava é mais por aí não é propriamente um soldusismo porque se fosse soldusismo eu tenho recebido ainda há relativamente pouco tempo convites para fazer e não estou a falar propriamente do Gino que já me convidou para fazer com ele de carro zero no rally de Vieira não estou a falar disso tenho tido convites de pilotos que competem em campeonatos até no todo terreno ainda e não optei por outra via acho que cada coisa tem o seu tempo ficou e o meu tempo não é que eu esteja acabado para a modalidade não ainda sabia mas achei que devia passar para outra fase ainda a renovação da carta é feita sem testes psicotécnicos exatamente prova a uma agência já terei que renovar mas não portanto sou do desistir porque se eu quiser fazer provas eu faço tenho gente que me convida de qualquer maneira é uma coisa que se nota faz isso com muito gosto com gosto e com entusiasmo eu se não fizer as coisas com paixão não as faço aliás mesmo noutras situações de coisas que eu gosto eu nem sequer quero que me falem ai eu pago isto não aliás eu quando corria não recebia porque eu entendo que agora os navegadores é tudo profissional mesmo a nível do campeonato nacional e etc eu nunca quis dinheiro porque eu não eu fazia as coisas porque gostava porque tinha paixão e estava livre não tinha que estar nunca nunca me zanguei com ninguém nunca deixei nenhum piloto nem nada mas tinha a minha liberdade se fosse pago se fosse pago para fazer um um rally ou um campeonato há uma certa obrigação eu cumpria na mesma mas sem ter essa essa parte amador por amador é mesmo é mesmo por paixão eu faço as coisas com paixão e com isso e empenho-me nas coisas quando estou a paixão se me quebrarem a paixão afasto-me já não insisto e dessa maneira mesmo com esse sentimento essa motivação de que forma que observaste a organização desta prova aqui em Vieira domingo já vem acompanhando há anos aqui em Vieira em Vieira nós já estamos a primeira desde que o Rádio de Portugal regressou ao norte foi em 2015 o primeiro ano esta é a oitava edição porque em 2020 não houve devido à pandemia senão seria a nona portanto é a oitava já estamos perfeitamente rodados o Engenheiro Nuno Cota os funcionários da Câmara que já hoje de manhã teve a oportunidade de lhes agradecer indireto não teram o esforço que fazem que são impecáveis portanto já está tudo rodado cada um sabe mais ou menos o seu papel o Quaresma o Engenheiro Nuno Monteiro etc todos eles agora não vou enumorá-los todos mas todos os que colaboram diretamente a Ana Ribeiro etc todos os que colaboram com neste núcleo digamos assim do Rádio de Portugal já sabem o que têm que fazer eu se calhar estou um bocadinho não sou funcionário da Câmara como toda a gente sabe mas tenho o Engenheiro posso dizer entre aspas que me dá a carta branca eu proponho situações etc e são acolhidas essas ideias que eu tenho sou um bocado idiota nesse aspecto no sentido de ter ideias aliás é muito fácil sempre com o conhecimento e consentimento do Engenheiro Cardoso eu trato por Engenheiro Cardoso sempre com o conhecimento e a autorização dele nós ainda não tivemos um único ano em que o troço fosse o mesmo todos os anos incluindo este nós inovamos que fosse o salto do Campo de Tir que não existia que fosse o outro salto conhecido pelo salto do Sunina que as fotografias espetaculares que apareceram quer por dar a volta ao anel exterior da Senhora da Fé quer fazer aquela zona espetáculo aqueles ganchos na Senhora da Fé quer agora ir de novo a IAGRA que já se tinha ido em 2000 a IAGRA passando ao lado na altura passou ao lado da IAGRA e acabava em Zebral mas fazendo essa parte que é lindíssima mas que já não se fazia há uns anos por várias razões também por questões de compromissos com os carros por exemplo eu dou um exemplo concreto o ano passado os carros híbridos foi o primeiro ano em que eles competiram este já é o segundo ano do ano passado para este ano houve uma evolução enorme nas capacidades das baterias o ano passado nós tivemos que fazer um reabastecimento suplementar entre a Aldeia dos Anjos e IAGRA ali é mais ou menos a meio caminho que era para os carros terem autonomia para fazerem os troços seguintes e este ano esse reabastecimento suplementar foi feito em montinho de basto e essas e essas digamos inovações recebem apreciação positiva dos participantes ou nem tanto tanto quanto conseguem perceber as apreciações dos troços nós temos tido feedback todos os anos e eu conheço os pilotos portugueses praticamente todos e todos eles ainda na semana passada estive numa prova todo-terrânea que foi a baixa do norte de Portugal na zona de Valpaços tive a oportunidade de falar com o Hermínio Araújo e o Luís Ramalho que é o seu navegador e aliás a primeira coisa que o Hermínio me perguntou Armando estás na organização estou ah ok então já estou descansado foram as palavras que ele utilizou portanto então por isso ele conseguiu passar o piloto de Braga o Correia que infelizmente entretanto desisteu porque partiu o motor estou aqui a ver na informação deixa-me brincar deixa-me brincar com a situação não houve não houve pregos na passagem do Correia isso já há muitos anos no Rale do Algarve em que houve uma situação parecida mas já foi há 30 anos atrás mas não no que diz respeito ao Trouxe de Viremim como disse desde 2015 que se inovou sempre sempre há sempre algo de novo eu já tenho aí de falar nisso brevemente com o Engenheiro Cardoso também depende um bocadinho da situação do troço de cabeceiras que pode ter alguma implicação mas eu já tenho outra ideia em mente além da outra que já falámos que já falámos e não vai ser adiantado e não vai ser adiantado aqui não é melhor não porque não é nada que seja certo e mais vale não levantar falsas esperanças mas há eu já falei a algumas pessoas dirá do ACP ligadas mostrei-lhes a ideia e as pessoas ficarem entusiasmadas há alguém mais acima que manda um bocadinho mais e que terá que ser convencido mas que seria muitíssimo bom para a Vieira e a apreciação que fazes do que aconteceu aqui em Verdoinho até ao final da tarde deste sábado nas duas especiais foi excelente eu desde as 4 da manhã já estava na zona do campo de tiro portanto estive lá havia a primeira passagem no campo de tiro fizemos um pequeno retoque no salto do campo de tiro foi uma coisa que foi imperceptível mas que funcionou os carros o salto ficou mais espetacular sem inventar nada mas ficou fizemos uma maneira diferente da abordagem e aquilo funcionou eu gosto eu quando faço assim uma coisa deste género gosto de depois ir ver para saber porque uma coisa eu tenho a minha ideia olho e penso que vai funcionar outra coisa é passar a prova dos novos com os carros a série funcionou e portanto no resto como foi o apoio dado nas questões de segurança naturalmente na logística promovida por município isso é o habitual já estamos também enrutados também o engenheiro há pouco falou temos que agradecer a muita gente desde logo os funcionários da Câmara que são impecáveis os escuteiros que são cerca de 5 anos talvez eram 49 se não estou enganado os rapazes e as raparigas do conselho que eles chamam exatamente que foram colaboram desde há vários anos esta parte na manutenção da digamos eu ia dizer ordem mas não é bem ordem para que as pessoas entendam que têm que estar em uma determinada zona que é a zona chamada zonas espetáculo que são delimitadas ou também zonas públicas ou zonas refúgio que são 3 zonas que existem mas normalmente a organização só publicita as zonas espetáculo que no caso de Vieira são 5 são 5 e depois há umas zonas públicas e zonas refúgio que não são publicitadas mas que estão preparadas com todas as condições nomeadamente casas de banho caixotes de lixo ecopontos etc para receber pessoas que lá apareçam eu dou o exemplo concreto junto a Iagra portanto a 1 km 400 mais ou menos do final quando se deixa o estradão principal e se vir à direita em direção à Iagra aí do lado esquerdo era uma zona pública portanto esta parte foi feita agora pela primeira vez e estava muita gente nessa zona pública em condições de segurança mais que seguros estamos completamente acima do nível da estrada tudo afastado tudo devidamente o comportamento público tem também melhorado ao longo do tempo muito até porque começou a haver há realmente uma perceção de que a ação a ação da organização anulando provas por causa disso e às vezes ainda há pessoas que discordam é só em Portugal é que isto porque nós no outro país vemos esta ou aquela atravessar a estrada é um facto ainda há pouco se viu no rally da Croácia cerca de um foi o rally anterior não sei toda a gente viu certamente na internet que umas pessoas pegaram-se no meio da estrada e pouco depois passam um dos toyotas não consegui perceber qual era o piloto e que aquilo foi um milagre portanto as pessoas entretanto por milagre afastaram-se da estrada e passou o carro a voar no sítio onde ele estava portanto agora as pessoas cá já têm alguma há sempre um ou outro que não entende mas depois eu argumento com o seguinte e normalmente isso tem algum impacto que é a organização eu este ano sinceramente o engenheiro falou no investimento da segurança dos bombeiros etc mas até o ano passado este ano não sei os valores presumo que tenha subido alguma coisa mas não sei até o ano passado a organização Automóvel Clube Portugal pagava meio milhão de euros 500 mil euros ao promotor do WRC para ter a prova em Portugal a Arábia Saudita avança com uma proposta de 8 milhões são 16 vezes o valor do que o Rally Portugal paga e evidente que para as marcas por muito bonito que o Rally de Portugal seja por muito boa eu acho que é realmente a melhor organização a nível do ACP acho que é a melhor organização dos mundiais pelo menos para aquilo que se vai vendo e ouvindo etc mas por muito que isso seja bom os construtores querem vender carros e não é os pilotos dizer o Rally de Portugal é excelente é muito bonito troços bonitos os pilotos são funcionários vão correr onde as marcas lhes dizem eles assinam um contrato de 10 provas e depois vão fazer as 10 provas nem que sejam todas no mesmo sítio é para onde os mandam e as marcas querem procurar mercados que vendam carros Arábia Saudita a China quer entrar no Campeonato do Mundo os Estados Unidos querem entrar e portanto Portugal nós vendemos eu costumo dizer vendemos meia dúzia de carros comparativamente estas provas servem também para aferir a qualidade e as condições de segurança dos ônibus conduzimos todos os dias exatamente há coisas que tanto a Fórmula 1 como o Rally a nível do WRC são criadas soluções são inventadas soluções pelos engenheiros mecânicos etc que depois são usadas nos carros mais tarde porque a Fórmula 1 e o WRC é o extremo as tecnologias são levadas ao limite portanto se eles depois tendo essa perceção e essas sabendo como é que isso funciona conseguem fazer a energia híbrida etc e outras coisas conseguem com menos portanto baixando o nível de exigência conseguem fazer com que isso funcione nos carros de estrada e que aguente que não ao fim de mil quilómetros que não não avariem portanto isso é importantíssimo e é isso também que as marcas procuram é um laboratório real para para isso e como viarense a promoção o investimento que o município faz nisto corresponde na perspectiva que pode ser evidentemente tem correspondência depois no retorno sem dúvida que sim não há dúvida porque o engenheiro falou em cerca de 50 mil euros e presumo que anda por aí eu acho que é dinheiro muitíssimo bem gasto porque nós tivemos o Vieira do Minho durante não sei quantas horas de manhã hoje duas vezes na televisão em direto para todo o mundo portanto se fôssemos perguntar a RTP ou uma televisão qualquer quanto é que custaria uma hora de publicidade da autarquia de Vieira certamente se calhar íamos para o meio milhão portanto e neste caso é um zero a menos e durante duas sessões distintas e que vale largamente a pena Sr. Deputado algumas questões para independentemente que lhe é de fazer algum comentário algumas questões apenas que enfim numa pequena volta se foram conversando com pessoas de Virdum inclusive pessoas da aérea porque não fazer para não encher a serra e até facilitar a vida a alguns não promover transportes José Luís Machado você sabe que nós tivemos cá milhares de visitantes felizmente neste rally nesta prova eu poderia adiantar sem ter visto nos outros lugares de manhã estive na prova da Serradela de tarde estive no campo de tiro poderia adiantar que tivemos no total por todo o Conselho em todas as zonas de espetáculo um número a rondar de 80 mil espectadores por aí a previsão seria um milhão no país não é? a previsão seria um milhão no país tivemos cá muita gente no Conselho muita gente que vai promover e divulgar o nosso Conselho e muita gente que veio consumir o nosso Conselho nós temos vindo a melhorar de ano para ano desde 2015 como referiu bem o Urbano de Veiga em que tivemos durante dois anos se não me falha a mora e até era o troço maior do Rally na altura com cerca 32 quilómetros de distância que iniciava na Senhora da Fé e terminava em Zebral e portanto depois reduzimos porque nos foi proposto para termos a transmissão televisiva tínhamos que reduzir reduzimos para cerca 19 quilómetros e começamos a ter então as transmissões televisivas que também para nós é muito importante mas foi outra inovação agora temos as transmissões as transmissões televisivas e continuamos a ter um Rally que é o segundo troço maior deste Rally com cerca de 26,7 quilómetros de distância e portanto estas inovações e agradeço o Urbano de Veiga por algumas sugestões que tem dado importantes para isso mas inovar também facilitando o transporte a ideia que não colhe a questão da rede de transportes para a nossa Serra da Cabreira conhecendo nós as possibilidades que temos a topografia que temos sabemos que é extremamente difícil atenção que isto não é uma prova urbana não é uma prova super especial urbana é uma especial que em todo o terreno é em montanha que tem até zona rápida as zonas mais mais lentas é portanto é um traçado eu acho que diria quase único e portanto ter acessibilidades para essas pessoas uma coisa diferente por exemplo é só temos uma zona espetáculo que foi quando foi do Festival do Hermal em que a autarquia potenciou o transporte para uma zona espetáculo não nós aqui tivemos 5 zonas espetáculo tirando as outras zonas que o público vai ver espetáculo infelizmente portanto até muito bem foi o que aconteceu desta vez mas temos no fundo quase zona espetáculo por todo o troço e por toda a Serra da Cabreira portanto não é fácil para nós a autarquia organizar transportes para esses locais bem diferente seria se tivéssemos uma zona super especial onde quer que fosse e que nós pudéssemos levar transporte essa super especial e aí sim fazia todo o sentido até por uma questão da organização de trânsito e a celeridade até na acessibilidade mas não é o caso e portanto não podemos equacionar sequer uma rede de transportes para levar esse público e estamos a falar de cerca de 80 mil pessoas que estiveram aqui durante todo o dia e a vir e preparar este momento com prévios encontros com comércio turismo e restauração felizmente felizmente que era o nosso turismo restauração e o nosso comércio que já se foram habituando em anos anteriores ao número de espectadores à afluência do público aos horários até da afluência do público aqui ao nosso conselho e adaptando-se um bocadinho aos horários também da própria prova que não foram sempre nos mesmos horários as pessoas foram-se habituando adaptando modelando aquilo que é expectável e têm tido uma grande capacidade de resposta e portanto não há no nosso entender necessidade de grandes reuniões a esse propósito temos feito isso sim mesmo apesar do Armando Beiga ter referido e bem que já temos um grupo de pessoas que estão muito habituadas na organização e na colaboração neste tipo de eventos no apoio logístico mas fazemos-o sempre até por princípio fazemos sempre estas reuniões de trabalho na passada quinta-feira fizemos exatamente ainda na passada quinta-feira tivemos essa última reunião para articular e melhorar a nossa prestação de todos aqueles que estão envolvidos nesta organização e refiro-me em particular aqui a prova de Vieira do Minho portanto eles acharam tudo o que é para melhorar tudo o que nós sentimos que não funciona bem e no passado houve algumas situações que não funcionaram bem que foi a acessibilidade do público ao troço e que felizmente foi melhorado fruto da nossa intervenção isso temos-lhe feito a questão da acessibilidade do público em autocarros ou promovida pelo autor que isso não faz sentido e nem temos capacidade para o fazer e teria então números então traria números bastante elevados para a organização desta prova e para ambos para concluir e o Rally 2024 bom, nós estamos à espera cá estamos sempre disponíveis se o Rally se fizer em Portugal e nos quiserem claro que sim que nós estamos disponíveis sempre para ter esse cá Rally como outras provas nós fizemos cá o Rally de Vieira do Minho tivemos cá o Europeu que infelizmente não correu bem porque choveu copiosamente e depois no dia da prova um noveiro cerrado e portanto não houve condições mas nós organizamos e nós estávamos preparados para receber essa prova também importante recebemos este agora que ontem terminou e portanto vamos agora em junho receber também uma prova de motocross aqui em Vieira do Minho a contar para o Nacional e portanto Vieira do Minho tem tradições nas quatro nas duas rodas até na bicicleta no BTT e portanto nós vamos aproveitar o desporto porque o desporto José Luís Machado seja qualquer que seja o desporto é uma forma de trazer de atrair não só os esportistas mas os aficionados de cada uma das modalidades e essencialmente os familiares dos praticantes e esses aficionados também trazer os familiares isso que nós precisamos trazer é pessoas para Vieira do Minho pessoas que não o conheçam mas que depois de conhecer levam uma boa imagem de Vieira do Minho e que regressam e voltem e tragam mais pessoas que é isso que nós precisamos isso é que vai criar e potenciar o desenvolvimento da nossa economia criando e gerando postos de trabalho e fixando os nossos jovens aqui em Vieira do Minho uma coisa muito breve dois pontos muito breves eu aconselhava às pessoas que têm o sistema de gravação na televisão que vejam a transmissão televisiva de hoje do primeiro trouço da manhã por volta do minuto 6 minuto 6 para a frente os adjetivos que foram utilizados para o trouço de Vieira foi excelente fabuloso e maravilhoso entre outros o comentador que estava a comentar dizia que o piso estava simplesmente fabuloso utilizou todo esse tipo de adjetivos isso é uma coisa uma outra nota também que eu ouvi o Cala Robampera a dar uma entrevista a explicar o troço a parte inicial é mais sinuosa aquela parte do anel da Senhora da Fé mais estreita mais sinuosa e depois começa a abrir em alguns sítios que lhe faz lembrar a Finlândia e diz temos alguns quilómetros novos no final que são fabulosos são também palavras do Cala Robampera que valem e então 24 é ano par e 24 é ano par eu posso explicar um pouco mais o contrato com o WRC acaba este ano 23 mas entretanto segundo me disse a pessoa com quem eu mais trabalho diretamente com o ACP que é o Jaime disse-me que o promotor já propôs que fosse prolongado por mais dois anos ainda não foi assinado mas com o promotor do WRC porque o município alinha garantidamente é preciso que haja rally em Portugal e no Norte confirma já só para acabar exatamente por nós eu também estive recentemente no jantar onde estava inclusive a Michelle Muton que faz parte também da FIA e portanto supostamente há a intenção de renovar como disse o Armando vem por mais dois anos pelo menos portanto havendo rally em Portugal havendo rally no Norte de Portugal Vieira de Minos sem dúvida alguma estará presente e teremos cá sem dúvida alguma a próxima edição de 2024 e nós estaremos aqui também para acompanhar como vimos fazendo sempre concluímos assim a nossa conversa à volta do Rádio Portugal e particularmente a sua participação em Vieira de Minha agradecendo mais uma vez ao Presidente da Gama António Cardoso Barbosa e até ao Armando Veiga colaborador de habitual e também antigo praticante e ainda confrontado onde quero que nos tenhas gostado continuo com um bom fim de semana dois ou oito dias vamos continuar a falar daqui boa tarde falar daqui região em foco